Fala pessoal, vocês estão jóia? Se liga só nessa 40 polegadas 4 players Star Wars Deixa eu mostrar pra vocês aqui em detalhes, né? A primeira lateral dela aqui Bem bacana, né? Com bastante coisa aqui pra quem gosta de Star Wars Isso aqui é prato cheio, né? Olha só, toda a lateral do controle que também é adesivada, ó Olha aí que bacana, ó Legal, né? Deixa eu mostrar a outra lateral dela também aqui, ó, com o Darth Vader aqui embaixo Né? E aqui em cima, um Stormtrooper aqui, né? Nas sombras aqui, né? Um lado dele todo escuro ali, bem legal mesmo, cara Olha só, Marquise iluminada, né? Com LED Essa máquina tem subwoofer como todas as nossas, né? Pra ficar um sonzinho legal O som aqui agora tá baixo, tá pessoal? Pra poder gravar pra vocês Mas olha esse controle que legal, pessoal Cerejinha do bolo, olha aí 4 players lindão E aqui embaixo, galera, olha só Que massa, meu irmão O Darth Vader ali Soberano Tá aí mais um Star Wars 4 players, 40 polegadas Linda Legal, né, pessoal? Agora é embalar pra ir embora Bom, muito obrigado como sempre, galera Pela paciência, audiência Vamos nós? Um abraço Um abraço Um abraço Bom, muito obrigado